Olá pessoal, boa tarde! Ainda aqui no sul de Mumbai, South Mumbai, lá na ponta nós temos a praia Maren Drive, aqui nós temos a estação de Church Gate, vocês já viram aqui no blog, e aqui nós temos mais um prédio histórico, belíssimo, olha só isso, que lindo! E agora tem que fazer hora aqui, então tem que andar, passear, lá nós temos o cinema, a Aero, é super famoso, então tem que andar agora de atravessar, senão vem um ônibus de dois andares, então vamos passear mais um pouquinho, viu gente, atravessar pra cá. Ainda aqui em Church Gate, nós temos um dos lugares mais bonitos de Mumbai, um dos prédios mais expressivos, que é a High Court. muito bonito, né? Olha isso! Muito bonito! Aqui do outro lado, da calçada, que é a High Court, como vocês viram, e aqui do outro lado, se eu não me engano, o nome desse campo enorme é Azad Maidan, eu não tenho certeza, não, tá? Tem que pegar a gente, mas acho que é Azad Maidan. E é aqui que o pessoal joga cricket, fim de semana, fica lotado, o pessoal vem fazer piquenique, hoje tá bem vazio, né, porque também hoje é segunda, o povo trabalha, mas no geral aqui fica cheio no fim de semana, e é um lugar muito agradável também. Olha só quanto verde que tem aqui, essa sem dúvida, né, se você só vem a Mumbai, e você vem a Mumbai e só fica aqui nessa parte, você vai achar que a Mumbai é, nossa, um paraíso, tá? Porque essa aqui é a parte mais bonita, é a parte turística da cidade, então realmente tem prédios, assim, incríveis, né, muita história, lugares, assim, belíssimos para você tirar foto e fazer vídeos, assim como eu estou fazendo aqui para vocês. Aqui ainda, a High Court, né, o finalzinho da High Court, e aqui tem a Dubai Clock Tower, que é tudo em estilo meio britânico, né, mas é uma torre muito, muito, muito bonita, olha só, um relógio lá, né, o relógio tá certo? Tá certo, 1h40 da tarde, tá certinho o relógio, bonito, né? Essa parte aqui de Mumbai, geralmente aparece nos filmes de Hollywood, né? Só as buzinas que realmente, né, aquela coisa já conhecem, que elas pensam, né? Tentar atravessar para ser uma escada. Aqui, ó, gente, o relógio pertinho. A torre, né? Nós estamos na rua da Universidade, que é onde fica a Universidade de Mumbai, um dos campos, né, que ela tem. Muito bonita essa parte, olha só isso, gente. Nossa! Esse aqui deve fazer um filme de terror, olha só que bacana. Fazer um filme daquele de espírito, aqueles negócios bem sombrios, né? Bem interessante. Aqui os estudantes, né? Aqui é outra parte da High Court ainda, né? Agora que não tá batendo luz, ó, dá pra ver bem. Olha que bonito. E aqui eu vou dar uma dica para quem pensa em... Vim passear aqui em Mumbai, né? Ou morar, quer dizer, aqui também. Precisar de algum documento. Geralmente os carros comparados, assim, perto da High Court. E esses carros, geralmente, são de... Escrivão, tá? De pessoas, assim, do cartório. São cartórios móveis. Então, o que você precisar de documento, eles têm dentro do carro e vão te dar a... Como é que fala? O carimbo, tudo que você precisa. É muito legal. É muito legal. Aqui nós estamos perto da, acho que, Flora Fountain. É um lugar muito, 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 muito famoso aqui de Mumbai. Só que eu acho que ela está sendo reformada. É verdade, a Flora Fountain está sendo reformada. Estão vendo aqui as obras? E isso que não vai dar pra gente visitar. Mas você já conhece a Flora Fountain, porque eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. É verdade. Isso aqui eu não sei o que que é, mas é bonito. E aquele prédio ali, realmente, é majestoso, né? Muito bonito, não é verdade? Aqui são os da Bavala, que são os carregadores de marmita. Tá? Entregadores de marmita. Eles são muito eficientes. Vocês já devem ter visto o filme indiano chamado Lunchbox. E eles aparecem no filme. E é muito interessante. Eles são muito, muito, muito bons. Mais prédios históricos pra gente curtir. Muito bonito. Aqui, nessa parte de Mumbai, você não se cansa de ver coisas históricas. Realmente, é lindo. É esse prédio aqui também. Dá pra fazer um bom filme de terror também, ó. Tá bacana esse. Bonito, né? Bem antigo. Gente, se vocês gostam de ver uma coisa muito índia, vocês vão ver agora, ó. Ó as vaquinhas. Que bonitinhas, né? Estão vendo? Estão elas aqui, ó. Aqui em Mumbai a gente não vê muito, como eu já comentei em outros vídeos. A gente não vê tanta vaquinha como a gente vê em Delhi, por exemplo. Mas, de vez em quando a gente vê. Aqui eu não sei pra onde a gente tá indo. Deixa eu me achar aqui. Acho que tô voltando. Pera aí.